Dona Maria Raimunda da Silva, de 70 anos, foi uma das primeiras a chegar para tomar a vacina. Ela possui várias comorbidades, mas não conseguiu tomar o imunizante no domingo. Dessa vez, chegou bem cedo e garantiu sua dose. Não, eu queria vir, mudei a roupa, cedo, com escuro e vim. Vim, porque os soldadões disseram, vem segunda-feira que a senhora vai ser vacinada. A partir desta segunda, os idosos com 70 anos completos, até 74, trabalhadores da saúde que atuam em clínicas privadas e profissionais de saúde que trabalham em farmácias e drogarias, podem se vacinar. Essa fase da imunização foi antecipada após a chegada de 96 mil doses da Coronavac neste fim de semana. A capital recebeu 59 mil doses do imunizante e avança na cobertura vacinal. O Amazonas está entre os cinco estados com a maior porcentagem da população imunizada. Segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde, mais de 115 mil pessoas já foram imunizadas desde o início da campanha de vacinação. Seu Bento também não ficou para trás. Se preparou para receber a vacina e tomou todas as precauções. E depois de levar essa picadinha, a única sensação que fica é o alívio. Uma esperança mais de vida, né? E é uma coisa que eu aconselho a todos que procurem se vacinar e usem máscara, porque é proteção. Você pode ver que eu estou com duas máscaras, mas isso é desde o início da pandemia. Tenho muito cuidado. Obrigado.